Ah, Capitão América, eu não sou bandido, Capitão América, eu também sou mocinho. Qual é a roupa do Capitão América, Rodrigo? É a roupa dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos? É, é que tem as cores dos Estados Unidos. Azul, branco e vermelho. Como é que você tem que fazer a parte de alguma fantasia? Fica aqui na prisão. Ou é só um bananê? Olha a cor que é divertida que tem. Achei tão bonitinho. Ai, Capitão América. Olha as cores que tem aqui. A gente já tinha visto esse carrinho, Capitão América. É, mas é muito legal. É, vamos ver se ele corre aqui também. Caramba, vai, vai, vai. Opa, até aqui ele corre. A Maria que está com pouca pressão. Esse bode aqui eu não vou estragar, né, gente? Não vou jogar o bico descarregado. Esse carrinho é muito maneiro. Até a Sofia gostou porque ele anda sozinho. Não é legal, filho? Ele anda sozinho, né, filho? Quem não gosta de um carrinho que anda sozinho, mamãe? Que pena que ele é de brinquedo, né? Podia ser de verdade. Tu queria ter uma picape dessa, amor? Tem que dar mais corda, amor. Tu deu pouca corda, filho. Aí. Você falou amor? Não falei moa. Mas você é meu amor. Ai, ai. Aqui, Rodrigo. Separei duas toquinhas pra gente. Caramba, toca. Dá, claro. Aí, ó. Chegou o frio, lançar uma toquinha dessa. Já chegou, vou lançar hoje. Tchau, filha. Essa pretinha aqui, ó, também. Tchau, beijo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.